Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora é a vez da extinta, Viação Campo Limpo, da cidade de Santo André, São Paulo. Estarei passando um pequeno trecho de sua história tirada do site diariodotransporte.com.br. A Viação Campo Limpo foi criada em 1964 por Baltazar José de Souza e outros seis sócios. Em 2 de setembro de 1998, houve a cisão parcial da sociedade com transferência de parte do patrimônio para a Viação Vila Rica. No mesmo dia, também foi registrado o fechamento da filial da empresa. A Viação Vila Rica, que recebeu o patrimônio da Campo Limpo, também pertence ao grupo Baltazar e foi criada um ano antes da operação pelos mesmos sócios. Essa empresa já foi extinta já faz alguns anos. Infelizmente, eu não sei a data certa quando ela foi extinta. Se vocês souberem, deixem aqui no campo dos comentários. Mais uma empresa que já foi extinta de ônibus antigos, que vocês só vêem aqui no canal e na página Clube do Ônibus Antigo. E aí, gostaram do vídeo? Então deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe, como sempre, o seu comentário. E não se esqueça de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube Clube do Ônibus Antigo. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho